Vamos lá, Caio. Chegou uma pergunta aqui relativa ao vídeo que você rodou, que ela diz assim, Caio, você disse que os objetos não carregam nenhum poder. Não, não falei nada, eu perguntei o que as pessoas creem. Sim. Né? Senão não era uma pergunta, era uma afirmação, mas tinha uma interrogação ali. Você crê. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Vai colocar. Vamos ver aí. Tá no papel aí. Vamos ver aí. Enfim, aí ela pergunta o seguinte. Cadê as perguntas, Gabriel? Ah. E a pergunta é essa. Você fica, não. Você é do tipo que crê que os objetos carregam energias e poderes? Sim. É. Por exemplo, é esse tipo de gente que fica pensando que esses cristais que estão ali têm algum poder. Para mim, não. Só são brilhosos, bonitos, desenhados, mas isso aqui não tem, não está aqui por nenhuma razão espiritual. Eu nunca encontrei uma pedra na minha vida que tenha me transferido nenhum poder. Eu não. E também nunca me deram nada, por mais emacumbado que fosse, que eu não tenha apanhado assim, ó. O que eu já recebi de objetos supostamente amaldiçoados não está escrito em gibi nenhum. Porque o povo tinha medo e tem medo. Aí trazem para quem não tem. Até para se desfazer das coisas tem gente que morre de medo. Com medo que se desfizer daquilo, o poder daquilo vai se enraivecer contra a pessoa e persegui-la. Aí ela traz para mim e eu destruo. Estou aqui, ó, destruindo esses negócios há 46 anos. Nunca nem fiquei gripado. Agora, o que eu fiz foi uma pergunta. O que eu penso aí é outra história. Sim. Eu quero saber o que você pensa. E aí? É, aí ela segue, faz uma outra pergunta. Ela fez uma afirmativa primeiro, que você já está falando dela aí. Agora ela faz uma pergunta. Caio, a mulher do fluxo hemorrágico creu nisso quando tocou no manto de Jesus? Não, ela creu em Jesus. Ok. Ela não tinha a coragem de tocar no corpo de Jesus, porque ela era uma mulher contaminada. O pessoal não entende o ambiente cultural, social, religioso, cerimonial do evangelho e do primeiro século. Então, uma mulher como ela, que sofria de um fluxo hemorrágico, que tinha uma menstruação crônica, era uma mulher permanentemente imunda, segundo a lei de Moisés. O homem que tocasse nela, tinha que fazer rituais de purificação, porque teria ficado imundo. Não se podia ter relação sexual com a mulher na sua menstruação, porque na lei de Moisés se considerava que a menstruação era alguma coisa que transferia imundícia cerimonial e espiritual para as pessoas. Então, aquela era uma mulher paquete. Paquete. É, paquete era o módice de antigamente. É, chamava paquete, sim. Era uma mulher paquete, sabe lá o tamanho do fraldão ali por baixo? Coitada, é. Ela vivia encharcada. Quantas vezes por dia ela trocava de panos? E não podia nem se deixar ver. Não podia deixar que os outros soubessem que ela sofria daquilo, porque senão ela viraria leprosa. Onde quer que ela pegasse, se ficaria contaminada do ponto de vista da religião judaica. Então, aquela mulher veio por trás por ser mulher e por ser uma mulher complexada, julgada, esmagada e convencida da sua própria imundícia e impureza cerimoniais e espirituais. De modo que ela toca na orla das vestes de Jesus como quem esperava alguma misericórdia visitá-la. Mas só não pegou em Jesus mesmo, porque não se sentia digna de tocar nele, nem como homem, nem como uma outra criatura. Porque a mão dela supostamente contaminava tudo que ela tocava. E ela acreditava nisso. Então, não tinha nada a ver com a relíquia do manto de Jesus. Aí já é a outra, é a idiotice da ignorância de quem não conhece o ambiente e as circunstâncias. Como a maioria não conhece o ambiente do primeiro século, nem o que está implicado nos evangelhos. A leitura do evangelho sem esse conhecimento ou sem ter Jesus como a chave hermenêutica. E quando Jesus é a tua chave hermenêutica, você nem precisa ter tanto conhecimento sobre as coisas do primeiro século. Você aplica o bom senso de Jesus. No bom senso de Jesus, no caminho dele com as pessoas, você não vê Jesus mandando um pedaço de pão bento, um frasquinho de óleo ungido para curar alguém numa casa. Você não vê cortar um pedaço de manto dele e desbota sobre a ferida. Nada. Nada, nada. Não é a manipulação do objeto. Vai, teu filho vive. É meramente pela palavra. Basta entender isso que o resto se explica. Agora, se quiser um pouco mais de conhecimento, o conhecimento pelo qual não era um relicário, não era um monte sagrado, não era nada, é esse que eu acabei de expor introdutoriamente.